Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, vou corrigir a prova da Politec 2017, prova essa que foi aplicada no dia 21 de maio de 2017, sobre a Lei Complementar 112 de 2002. A Lei Complementar 112 é a lei complementar que trata sobre o Estatuto, sobre o Código de Ética dos Servidores Públicos Civis do Estado do Mato Grosso. Foram duas questões, duas questões que eu avalio, que não foi tão fácil assim. O aluno que assistiu às minhas aulas, com certeza, os alunos tiveram condições plenas de acertar as duas questões na prova. Rapaz, Lei 112, vocês não podem ficar errando questões sobre esse assunto, que não é muito fácil, muito fácil para vocês acertarem. Vamos lá, vamos para a correção. Politec, o FMT 2017, papiloscopista e também técnico, necropsia, vamos lá, conforme o artigo 2º da Lei Complementar 112 de 2002, que é o Código de Ética Funcional, a moralidade no ato administrativo não se limita na distinção entre o bem e o mal, devendo ser acrescida uma ideia de finalidade. Uma ideia de finalidade. De acordo com a legislação citada, qual é a finalidade a ser alcançada pela administração pública? Qual é a finalidade? Vamos lá, vamos analisar. Primeiramente, gente, artigo 2 da lei. O que trata o artigo 2? O artigo 2 vai ser aquele artigo que vai trazer as famosas regras deontológicas, não é isso? A Lei Complementar 112, nós temos três blocos de regramento de comportamento. Temos as regras deontológicas, temos as proibições, temos os deveres e temos as proibições. As regras deontológicas são aqueles comportamentos universais que devem reger os servidores públicos civis do Estado de Mato Grosso. Então, está lá. Então, ele fala isso muito bem. Então, vamos lá. Qual é a regra deontológica da finalidade? Gente, qual é a finalidade a ser alcançada pela administração pública estadual? Qual é a regra deontológica? Isso eu expliquei na aula para vocês. Gente, a finalidade da administração pública nada mais é, olha só, do que a realização do bem comum. Então, a finalidade da administração pública é exatamente essa aqui. Então, a alternativa correta é a letra A. Professor, vamos analisar as outras? Claro, com certeza. Esse exercício aqui, na minha opinião, é um dos melhores exercícios sobre a Lei 112, Lei Complementar 112, que eu já vi. Muito interessante. O examinador aqui conhece realmente aqui de ética, de regras deontológicas. Cumprimento da legalidade? Não. Não é o cumprimento da legalidade. Inclusive, nós temos lá uma regra deontológica que a postura da administração pública, ela tem que ser ética, mesmo que seja ilegal. É ética, a gente viu lá, ética, honestidade, são os comportamentos deontológicos. Eficiência, não. Eficiência é o quê? É um dos princípios, mas a eficiência deve ocorrer para se atingir a finalidade, que é o bem comum do serviço público, o bem comum da sociedade. Transparência nos atos administrativos? Claro que tem que ter a transparência. Só que a transparência, a transparência, como a eficiência, trata de um princípio, meio para se atingir o bem comum, que é a grande finalidade aí, grande finalidade, grande finalidade da administração pública. Então, a letra A é a alternativa correta. E eu tenho que dar aqui os meus parabéns para o examinador que elaborou essa questão. Uma questão muito boa, papo cabeça, de interpretação. Não é apenas contra o C e contra o V do Código de Ética, que é a Lei 112. Bacana? Ok. Maravilha, não é? Politec, UFMT 2017, papiloscopista ou teconecropsia. Vamos lá. Sobre os deveres. Olha só. Deveres. 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 Fundamentais do servidor público estadual. Só ao vingando os deveres está consagrado no artigo 4º. No artigo 4º da Lei 112. Complementar tal, tal. Marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Ok, vamos lá. Dever. O que é um dever? É obrigação de fazer. Proibição. Você não pode fazer. Então, dever é uma obrigação de fazer. Agora, vem comigo aqui. Ele tem um. Então, é obrigação de fazer. O servidor deve, em casos excepcionais previstos em lei, adiar a prestação de contas a fim de obter maior eficiência na gestão dos bens públicos. Está falso. Inclusive, o seguinte, lá no Código de Ética, ele fala que você não pode adiar. Porque a prestação de contas é uma obrigação, é um dever, é um dever do servidor público. Então, está errado a letra, o primeiro item. Segundo item. O servidor deve resistir às pressões de superiores hierárquicos, de contratantes interessados e outros que visem obter vantagens indevidas e denunciá-las. São duas coisas aqui. Primeira coisa, é obrigação do servidor resistir vantagens indevidas? Sim, claro, é obrigação dele. Dois. E se ele sofrer qualquer tipo de pressão, qual que é a outra obrigação dele? Denunciá-las. Ou seja, são regras de deveres aqui, super verdadeiras. Então, o item dois é verdadeiro. Três. O servidor deve observar as formalidades legais de sua função. Bacana. Condição sem a qual, opa, sem a qual incorrerá em finalidade estranha ao interesse público. Gente, finalidade estranha não pode ser estranha. Tem que ser sempre finalidade comum ao interesse público, ao bem público. Então, esse que está errado. Vamos lá. Última alternativa. O servidor deve, deve ser probo, opa, justo, ok? Escolhendo sempre quando estiver diante de duas opções, a melhor e mais vantajosa para o Estado, né? Gente, olha só, o que acontece? Isso aqui fala de uma regra deontológica, né? Ela está falsa também, essa regra aqui. Ela está falsa. O que ele fala? Ele fala o seguinte. Uma regra deontológica base. Cara, você tem que ser honesto. Está certo? Você tem que ser honesto. E nessa honestidade, essa verdade, está certo? Você tem que ser sempre dita a verdade, a verdade mesmo que contraria o interesse do particular e da própria administração pública. Então, você tem que ter sempre essa postura aqui, quando ele fala melhor e mais vantajosa para o bem do Estado. Gente, o Estado não quer isso. Ele não quer tirar vantagem. O Estado é um Estado profissional, é um Estado ético, está certo? Então, não tem nada a ser probo e justo. O servidor deve ser probo e justo? Correto. Se terminasse aqui, estava certa a questão. Agora, escolhendo sempre. Não é escolhendo sempre, né? O servidor não pode ficar escolhendo sempre. O servidor sempre tem que ter uma postura ética. Logo, nós temos aí FVFF. Então, nós temos aqui a letra C, né? Gabarito, letra C de bola. Uma questão, outra questão bastante interessante aqui do examinador, das regras deontológicas aí, com certeza aí, de alto nível essa questão. E eu tenho certeza que o aluno do LAC Concurso acertou essa questão. Bacana? Forte abraço. Fique com Deus. Fui. Tchau. Clique lá.